os alimentos que ele gosta, tipo queijo, né? Vai mandando seus comentários abaixo, vai compartilhando, vai deixando seu like e aí vai ajudar o nosso canal Adriano Araújo, tá certo? Peço o seu apoio no nosso canal para a gente se dedicar mais a fazer vídeos, tá certo? Também vi, né, muitas funções do YouTube, né? Algumas funções eu vi e realmente o YouTube ele só recomenda no máximo, às vezes ele recomenda três vídeos, né, só três vídeos, né? Se passar dos três vídeos, quando você tem pouco inscrito, ele não recomenda se você passar dos três vídeos. Então, a gente vai... Adriano Araújo, né? Eu percebi o algoritmo, né? Fiz uma estudada, né? E aí realmente o YouTube ele só recomenda três vídeos. Às vezes ele recomenda, às vezes não recomenda os três vídeos, né? Do canal Adriano Araújo, porque um canal ainda é pequeno, Então, ele só aí no máximo aí três vídeos, né, ele chega a recomendar. Às vezes não recomenda, mas depois com o tempo ele recomenda, né? O YouTube, infelizmente é um pouco devagar, né? Infelizmente é um pouco devagar, porque com 72 mil inscritos já era para ele jogar por 72 mil inscritos, né? Mas infelizmente o YouTube não recomenda, né? No máximo aí três vídeos para o canal que é pequeno. Lidiane Farias, boa tarde Adriano Araújo. Como é que faz para ajudar o seu Pedro? Maria Lúcia, bom dia Adriano. Eu vou deixar o link, Lidiane, eu vou deixar o link do canal Reforma Aqui, né? Eu vou deixar o link, vou deixar o arroba. Aí você entra, tá certo? Aí vai estar lá o Pix, vai estar lá o número da conta, de forma que você quiser ajudar, né? Se é pelo Pix ou pela conta, diretamente na conta que você faz pelo aplicativo. A doação, tá certo? É muito fácil e simples. Vou deixar aqui no canal Adriano Araújo, que sempre fala, né? Do canal Reforma Aqui, para as pessoas poderem ajudar as famílias, divulgando o canal Reforma Aqui. Por isso que é importantíssimo o seu apoio, o seu like, tá certo? Porque aí vai fortalecer o canal Reforma Aqui cada vez mais, porque aqui a gente está fazendo um trabalho de divulgação para esse canal maravilhoso. Maria Lúcia, sou de Uberaba. Um abraço para você e a todos de Serra Palhada. Um abraço para você também. Vai deixando seu nome, sua cidade, que eu vou mandar um salve, vou mandar um alô, com muito amor e carinho. Eva Matos, KKKK. Eu sabia que o coração do Clevis é muito bom. Jeová, Deus abençoe, é verdade. Também deixar o senhor naquela situação, galera. Se deixar ele assim, ele vai morrer de fome, né? Se deixar ele sozinho, deixar abandonado. Infelizmente, ele vai morrer de fome. Inclusive, o irmão dele, ele está doido para ver o irmão dele, mas infelizmente o irmão não foi visitar. Ele reclamou com o Cleberson, porque o irmão não foi visitá-lo. Reclamou também dos crentes, dos evangélicos, que não foi lá visitar e reclamou. E sente muita saudade do irmão. E o irmão, infelizmente, não foi visitar. Visita aí, ele está com muitas saudades do irmão. Inclusive, ele reclamou para o Cleberson, que quer ver o irmão, né? Que quer ver o irmão e está morrendo de saudade do irmão dele, infelizmente. Mas o Cleberson, sempre um coração muito bom, uma pessoa maravilhosa. Sempre ali está tendo, levando na cestinha dele a quantidade dos alimentos, deles poderem se alimentar. E o Cleberson cumpriu e está cumprindo com a sua palavra. E isso é muito bacana e isso é muito bonito da parte do nosso querido Cleberson, do canal Reforma Aqui, que sempre está ajudando as pessoas de bom coração. Por isso que eu faço questão de falar do canal Reforma Aqui, divulgar esse trabalho maravilhoso. Também quero que você divulgue o que importa o valor. Pode ser um real, pode ser dois reais. Mas o valor que tocar no seu coração faça a sua doação, que é importantíssimo, né? O que vale é a boa vontade, é o que Deus tocar no seu coração faça. A doação aqui, tocar no seu coração. Se você não poder doar, assista os vídeos até o final, tanto do canal Reforma Aqui, tanto do canal Adriano Araújo. Deixe um comentário positivo, tá certo? Que aí vai fortalecer o canal Reforma Aqui, e ajudar mais pessoas, né? Ajudar irmãos e irmãs do nosso querido Nordeste, que precisa do nosso apoio, que precisa da nossa ajuda. Onze pessoas chegando agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vai deixando seu like. Onze likes aqui na nossa live. Conexão, inclusive, quero mandar um abraço ao Tony020, canal maravilhoso. Quero que vocês vão lá também, neste canal maravilhoso, o Tony020, tá certo? Que é um canal top de linha. Um canal muito bom, que vale a pena você assistir o canal Tony020, tá certo? E ali ele falou, né? Por que meu irmão não vem me visitar? Tô morrendo de saudade, né? Ele também falou dos crentes, né? Que iam visitar ele, infelizmente, né? Alguns crentes não foram visitar. É porque os irmãos, né? Têm afazeres, né? Eles têm seu trabalho, têm sua empresa, e não podem estar lá todo dia visitando o seu Pedro. E ele reclamou por que os crentes não foram lá, né? Por que não vieram aqui me visitar? Tô com saudade. Ele falou desse jeito, né? O seu Pedro é daquele jeito dele mesmo, né? Da idade dele, né? Todo ignorante. Mas a gente ali, depois eu vi que a gente tem que relevar, infelizmente, né? Uma pessoa da idade de seu Pedro, né? Ter um pouco de paciência com seu Pedro. Infelizmente, a gente tem, né? Um pouco de paciência. Raimundo Nonato Leitão Naga. Meu amigo Adriano Araújo, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Raimundo. Muito obrigado. Vá deixando seu nome, sua cidade. Vá deixando seus comentários, que é importante isso para o nosso canal. Adriano Araújo também comente sobre o seu Pedro. O que vocês acharam da visita, né? Que o Clebson foi lá, visitar ele e levar as comprinhas dele da semana, né? Do final de semana. O Clebson passou 12 dias sem ir lá, né? Passou 12 dias sem ir lá, mas ele já deixou a quantidade certinha de alimentação para ele poder ficar esses 12 dias, né? Da outra vez do vídeo que ele fez. O Clebson foi na quinta-feira atrasado. Ele mostrou, né? A quantidade de compras dele passar esses 12 dias. Tá certo? Raimundo Nonato Leitão. Cidade São Francisco Morato, São Paulo. Um abraço também. Moro aqui em São Paulo, capital, viu, meu amigo Raimundo? Um abraço a todos. Francisco Morato, São Paulo. Tá certo? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês com muito amor e carinho. Tá certo? E eu gostei da nova visita. Inclusive, tem um irmão que paga a conta de luz. E seu Pedro, né? Ele se comprometeu a ajudar o seu Pedro a pagar a conta de luz. A água ainda não paga, né? Mas a conta de luz tem que pagar, infelizmente. Inclusive, a energia do Nordeste é muito cara, né? A energia lá é um absurdo o valor que a gente paga da energia. Mas esse irmão, né? Esse crente, esse irmão se comprometeu a pagar a conta de luz do Senhor Pedro. Tá certo? Isso aí. A gente tem que ajudar nessa parte, né? Nessa parte, onde ele passa dificuldade. Diz ele que não tem nenhuma renda, né? E eu acredito no Klebs que ele não deve ter nenhuma aposentadoria, né? Se tiver, não querem revelar, né? Maria Lúcia, concordo e quero ajudar o seu Pedro. É muito fácil, Maria Lúcia. Eu vou deixar o link, né? Vou deixar o arroba do canal Reforma Aqui. E a hashtag, aí você entra diretamente no arroba do canal Reforma Aqui. Lá vai estar o número da conta, o número do Pix. É muito simples e fácil você poder fazer a sua doação, tá certo? Vou ajudar, tá bom? No compartilhamento, vou deixar todas as informações abaixo desse vídeo aqui, dessa live do canal Adriano Araújo, tá certo? E eu já entendi o algoritmo do YouTube, tá certo? Em que ele, infelizmente, quando é um canal pequeno, né? Ele só permite as divulgações, o compartilhamento, né? Pra chegar até as pessoas, às vezes não chega. No máximo, três vídeos. No máximo, três vídeos o YouTube só recomenda, às vezes não recomenda. E assim, faz parte do YouTube, faz parte do algoritmo do YouTube, infelizmente, tá certo? Ele não entrega a todos os inscritos, né? O YouTube, ele só entrega quando ele quer. Quando ele quer, ele entrega. Maria Silva, boa tarde Adriano. Que Deus abençoe toda a família do seu Pedro. Ele é muito arrogante. Mas depois eu percebi que é o jeito dele mesmo, né? Depois eu percebi que, infelizmente, é o jeito do seu Pedro ser assim mesmo, né? De ele ser ignorado. Mas aí a gente tem que relevar, né? A gente tem que relevar e deixar passar. O importante é o bom coração. É o bom coração de você poder ajudar, tá certo? É o bom sentimentos. E sempre estar amando o seu próximo, né? Amar o seu semelhante, tá certo? Novas pessoas chegando agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Compartilhe os nossos vídeos do canal Adriano Araújo. As nossas lives, que é importantíssimo. O seu like, o seu comentário, o seu acompanhamento das suas redes sociais. Não importa. Facebook, WhatsApp, grupo de WhatsApp. Você divulgar o nosso canal Adriano Araújo, tá certo? Que sempre estar junto e misturado, divulgando os canais de ajuda, né? Trazendo notícias aqui para você. Tchau, tchau.